Tenho feito bastantes vídeos sobre a escala logarítmica. Infelizmente, este ano também temos tido muitos sismos notáveis. Portanto, pensei em fazer um vídeo sobre a escala de Richter. Esta escala é uma maneira de medir as magnitudes dos sismos. Só para que fique claro, apesar de associarmos a escala de Richter à maneira como medimos os sismos hoje em dia, a escala que utilizamos agora é a escala de magnitude de momento. O motivo pelo qual a maioria das pessoas não faz uma grande diferenciação entre as duas é o facto da escala de magnitude de momento estar calibrada para a escala de Richter. O motivo que nos levou a mudar para a escala de magnitude de momento é o facto da escala de Richter começar a atingir o máximo em sismos de cerca de magnitude 7. Esta escala fornece-nos uma maneira melhor de medir os sismos acima da magnitude 7. Aqui temos uma fotografia do falecido Charles Richter. Este é um excerto de uma entrevista dada por ele. É interessante, pois fornece-nos uma análise racional de como ele criou a escala de Richter. Descobri um artigo do professor Kei Wadati, do Japão, no qual ele comparava sismos de grande magnitude, traçando o movimento máximo do solo em comparação à distância do epicentro. Este professor, Kei Wadati, iria, podemos imaginar, fazer uma representação gráfica na qual isto seria a distância. Se ocorrer um sismo num dado local, não estamos sempre sentados em cima do seu epicentro. Poderíamos estar aqui, onde o medimos realmente. As nossas estações de medição podem estar a alguma distância do epicentro. Ele observa a distância a que se encontra a estação de medição e, em seguida, observa o movimento do solo na estação de medição. Então, isto seria um sismo qualquer aqui. Digamos que foi um sismo relativamente médio. Este aqui seria um sismo fraco, pois encontramos-nos perto do sismo e o solo não se moveu assim tanto. Esta é a magnitude. Este eixo é a magnitude. É a intensidade com que o solo se mexe. Em seguida, por exemplo, isto seria um sismo muito forte. Voltando à entrevista de Charles Richter. Experimentei um procedimento semelhante para as nossas estações, mas a distância entre as magnitudes maiores e menores parecia tão grande que era pouco manejável. Aquilo que ele está a tentar dizer é que, ao tentar traçar como fez o professor Wadati, descobriu que existem alguns sismos que podem ser traçados por aqui. Mas, independentemente da escala linear que consideremos aqui, para observarmos uma dada resolução aqui embaixo, os sismos mais fortes ultrapassam as tabelas. Talvez fiquem até mesmo fora desta página. Os sismos mais fortes terão de começar a ser traçados aqui ou aqui ou podem nem sequer caber nesta página. A entrevista continua. O Dr. Beno Gutenberg, todos eles estavam a trabalhar no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Coltech, quando criaram a escala de Richter. Em seguida, o Dr. Beno Gutenberg fez a sugestão natural de traçar as amplitudes utilizando logaritmos. Eu tive sorte, pois as escalas logarítmicas são um mecanismo do diabo. Não tenho bem a certeza do que ele quer dizer com um mecanismo do diabo. Calculo que ele queria dizer que era uma espécie de magia. Usando logaritmos, podemos pegar a informação sobre sismos e criar uma escala onde vamos ser capazes de distinguir sismos fracos e, ao mesmo tempo, conseguimos compará-los com sismos muito fortes. Ele pensou, penso que viu os logaritmos como uma espécie de instrumento mágico. Dizemos que estes dados são logaritmos, ou que ele traçou uma escala logarítmica. Aquilo que ele está essencialmente a dizer é que mede o logaritmo da magnitude de cada um daqueles sismos. Se estivermos a medir o sismo, talvez com um sismógrafo, o sismo começa e em seguida para, e nós medimos a sua amplitude. Se o traçarmos linearmente, teremos o problema que ele encontrou. Se tentarmos traçá-lo como fez o professor Wadati, teríamos esse problema. Contudo, o que Richter fez foi medir o sismo e em seguida traçar o logaritmo dessa medição. Obtemos uma escala logarítmica. Há falta de uma palavra melhor. Aquilo que quero fazer neste vídeo é pensar naquilo que isto implica para a magnitude dos sismos. Essencialmente, a magnitude dos sismos que se registraram ultimamente. Aqui temos representado o sismo ocorrido a 23 de agosto, na costa leste dos Estados Unidos. Não foi um sismo muito forte. Tinha 5,8 na escala. Não é um sismo pequeno. Se antiluíam, com certeza. É um bom abanão. E até pode causar alguns estragos. No entanto, o motivo pelo qual é notável é por ter ocorrido numa parte do mundo onde não é frequente ocorrerem sismos. Vamos registá-lo na nossa escala. Vou descer para aqui. Vou traçar aqui a nossa escala. Vamos traçá-lo aqui como sendo 5,8. Então, se abanarem a vossa cadeira muito vigorosamente, isso talvez vos ajude a compreender como é estar na zona deste sismo. Este é o sismo da costa leste em 2011. Depois temos, provavelmente, o sismo mais famoso dos Estados Unidos, que ocorreu aqui em Loma Preta, cerca de 60 ou 80 quilómetros a sul de São Francisco. E aqui temos alguns estragos causados em São Francisco. Uma autostrada desmoronou-se. Na verdade, toda esta área foi transformada num sítio bastante agradável depois de terem removido esta autostrada. Mas podem imaginar a intensidade do sismo para causar este tipo de estragos a esta distância. Ainda bem que não estava nesta zona nem na área da Baía de São Francisco durante este sismo. No entanto, aquele sismo, dependendo de como o medimos, é um sismo 7,0. Portanto, aquele sismo medido é um 7,0. Isto aqui é 7. Vamos escrever numa cor que consigamos ver. Então, aquele sismo foi um 7,0. Loma Preta. É na área da Baía de São Francisco. E ocorreu em 1989. Na verdade, aconteceu mesmo antes da final do campeonato de beisebol. Em seguida, em 2011, houve um sismo bastante lamentável no Japão. O sismo de Tohoku. Este círculo mostra a magnitude do sismo. Ocorreu na costa do Japão. Tudo isto foram réplicas. Na verdade, os verdadeiros estragos foram causados pelo tsunami. E os danos consequentes na central nuclear de Fukushima. Foi um... Bem, por vezes diz-se que foi um sismo 8,9. E outras vezes, 9,0. Para simplificar, vamos dizer que teve a magnitude de 9,0. Isto aqui é quase 6. E este seria 7. E 8 levar-nos-ia quase até aqui. Portanto, 9,0 é aqui. Isto diz respeito ao Japão em 2011. Ao sismo do Japão. O maior sismo alguma vez registado foi o chileno, em 1960. Teve a magnitude de 9,5. 9,5 ficaria exatamente aqui. O sismo de 1960 no Chile. Só para dar uma ideia, se olharmos para isto, se pensarmos que era uma escala linear, diríamos que o sismo chileno foi quase o dobro do da costa leste. E não parece ter sido assim tão mau. Isto até nos apercebermos de que esta escala não é linear. Na verdade, é uma escala logarítmica. A maneira como a devemos interpretar é pensar em quantas potências de 10 um destes sismos está do outro. Podemos visualizar estes valores como sendo potências de 10. Então, se formos de 5,8 até 7,0, a diferença é de 1,2. No entanto, lembrem-se que esta é uma escala logarítmica. Encorajo-vos a ver os vídeos que fizemos sobre a escala logarítmica. Numa escala logarítmica, uma distância fixa não é um valor de movimento fixo naquela escala. Não é uma distância linear fixa. Na verdade, é um valor de escala. E aqui não estamos a escalar em 1,5. Estamos a escalar em 10 elevado ao expoente 1,5. Então, isto é 10 elevado ao expoente 1,5. Vou buscar a minha calculadora e vamos descobrir qual o valor. Pode imaginar que valor vai ter. 10 elevado a 1 é 10. Em seguida, temos 0,2. Então, vai ser... Vamos fazer a conta. 10 elevado ao expoente 1,2 é 15,8. Portanto, arredondando, é 16 vezes mais forte. Em comparação com o abanão sentido na costa leste, e talvez algumas pessoas que estão a assistir a este vídeo o tenham sentido, o sismo de Loma Preta foi 16 vezes mais forte. Vou escrever isto. 16 vezes mais forte do que o que ocorreu na costa leste. É uma diferença dramática. Apesar deste ter causado alguns danos, e isto é um abanão de uma boa escala, imaginem uma força 16 vezes maior e os danos que isto terá causado. Na verdade, conheci uma jornalista que disse que estava no quintal da sua casa durante o sismo de Loma Preta. Ela diz que os carros saltavam para cima e para baixo. Portanto, foi um sismo mesmo grande. Vamos agora considerar o sismo de Japão. Podemos pensar da intensidade da força do sismo de Loma Preta. Lembrem-se, se pensarmos simplesmente nisto como sendo duas vezes mais forte, na verdade, é 10 elevado a duas vezes mais forte. Sabemos como descobrir este valor. 10 ao quadrado é 100. Como tal, aqui? Aqui os carros saltavam para cima e para baixo, no sismo de Loma Preta. No sismo japonês, foi 100 vezes mais forte do que o de Loma Preta. Se o compararmos ao sismo da costa leste, seria 1.600 vezes o sismo da costa leste, que ocorreu em agosto de 2011. Portanto, foi um sismo enorme. Só para dar uma ideia da intensidade do terremoto do Chile em 1960. E existem efeitos tremendos do sismo japonês. Estima-se que o Japão, no decorrer do sismo, alargou 4 metros. Isto foi o efeito sobre a forma daquela ilha. Além disso, estima-se que, devido ao abalo, tenha havido extorsões na Terra causadas por este abalo. O dia da Terra ficou um milionésimo de segundo mais curto. Um pouco menos de um milionésimo de segundo. Vocês poderão afirmar. Bom, é apenas um milionésimo de segundo. Mas eu respondo-vos que alterou o dia do planeta na Terra. Algo fundamental e que realmente importa quando enviamos objetos para o espaço e sondas para Marte. Conseguiram dar conta que o nosso dia ficou um milionésimo de segundo mais curto. Este já foi um sismo enorme. E o sismo chileno será 10 elevado a 0,5 vezes mais forte. Vamos buscar a nossa calculadora. Podemos ver este valor como sendo a raiz quadrada de 10. 10 elevado a 0,5 é o mesmo que 10 elevado a 1,5, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 10, ou seja, 3,16. O sismo mais forte, alguma vez registado, foi de 3,16 vezes mais forte do que o sismo japonês, aquele que encolheu o dia no planeta, aquele que alargou o Japão em 4 metros. Então, este foi, caso queiramos compará-lo com o sismo da Costa Leste, este foi cerca de 5 mil vezes mais forte. Um sismo gigantesco. Espero ter-vos dado uma ideia daquilo que é a escala de Richter e também das dimensões gigantescas de alguns destes enormes sismos. Podem também apreciar o primeiro problema que Charles Richter encontrou. Se quisermos traçar todos estes sismos no mesmo gráfico linear, teríamos de colocar este 5 mil unidades mais à frente, ao longo deste eixo, para o compararmos com este. Sendo que este aqui já foi um sismo de dimensões consideráveis. Este teria de ficar 5 mil vezes mais à frente do que alguns dos sismos na parte mais baixa da escala de Richter. Impressionante!